Muito bem, estamos de volta com o programa Mulher, hoje esse programa gostoso, clima de carnaval, só que agora estou recebendo aqui um amigo querido, muito especial e que está de volta aqui ao canal 4, Luiz Bernardoni, seja bem vindo, é um prazer te receber. Olha que honra estar aqui, né Laís, juntos novamente, filho pródigo voltando a casa, é uma alegria estar aqui porque é meu coração sempre ter vindo 4, né? E o programa Luiz Bernardoni é uma tradição também, né Luiz? São 17 anos já, agora com a Life, nós temos esse intercâmbio de Garça, as cidades da região, a Pompeia e o meu programa vai até Tupã. E os melhores eventos, as melhores coberturas sociais, o pessoal encontra lá no programa, né? Tudo que está acontecendo na cidade, o pessoal consegue ver no programa Luiz Bernardoni. Eu consegui nesses 17 anos, Laís, manter o mesmo perfil, né, do programa, o programa social de festas, casamentos, formaturas e eventos, o que acontece de bom, Marília, e agora a oportunidade de trabalhar também na região. E o programa estreia aqui no canal 4 quando, Luiz? Vai ser, vou pegar o teu público, a tua audiência e logo em seguida, numa quarta-feira, dia 20, às 11 horas. Quarta-feira, dia 20 de março, o programa já estreia, depois o Mulher, o pessoal que está acompanhando aí, fica ligadinha no Mulher, já nem muda de canal, já fica na onda para assistir Luiz Bernardoni. Para assistir o que aconteceu de bom em Marília e toda a região. Que legal, e você está indo agora tirar umas férias, né, Luiz? Você volta já na semana do programa com o Pico Total. É claro, vou tirar uns dias de férias, por isso que não vou estrear agora e depois volto com o Pico Total, mas com uma programação já prontinha, Laís, tem muitas matérias legais, nós fizemos aqui na região também umas coberturas muito, muito diferentes e muito bonitas, viu? Que delícia, então o pessoal tem que ficar ligadinho aí na tela do Canal 4, né, pessoal que já estava acostumado a assistir o programa Luiz Bernardoni aqui, agora de novo, de volta à casa. 14 anos juntos, agora estamos de volta no 4 e aproveitando, né, a audiência do seu programa, que é um programa realmente que tem uma audiência ímpar e vamos também emendando com o nosso programa Luiz Bernardoni, mostrando as novidades, as grandes festas. Eu fico muito feliz de estar aqui de volta na casa, quero agradecer a diretoria pelo convite e, olha, estar em casa realmente é muito bom, né, estar em casa. Que delícia, é um prazer te ter de volta, viu Luiz? Eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui anunciando a minha volta e, olha, com sucesso total, porque uma semana de carnaval, uma semana com up total, né? Com certeza. Uma alegria muito grande e meu coração está, assim, realmente radiando de felicidade, porque tem novidades também na minha vida particular e, olha, muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa acontecendo. Que bom, Luiz, todo sucesso do mundo a você, viu? E mais uma vez é um prazer te ter de volta. Eu que agradeço e continue com esse sucesso e vamos aqui escolher, então, a sua Miss Plus Size. Isso mesmo, muito obrigada. Gente, é isso aí, ó, agora a gente vai pra segunda parte, né, do desfile com as candidatas, mas antes, deixa eu falar aqui o pessoal que está acompanhando pela internet, ó, o pessoal está deixando as torcidas aí, né, por quem que está torcendo, é isso mesmo. Estou manifestando o voto de vocês aí, o pessoal participando realmente, ativamente aqui com a gente. As meninas estão preparadas, podemos ir pra segunda fase do nosso desfile, então. Jurados, tudo certo aí também, preparados pra avaliar nossas candidatas? Vamos lá, então. Nós vamos pra candidata de número 1, Camila Mazon. A Camila que tem 25 anos. Vocês estão acompanhando aí de casa, a candidata de número 1, Camila Mazon, ela que tem 25 anos. Agora, a candidata de número 2, a Karine Rocha dos Santos, ela que tem 23 anos. Essa é a Karine, candidata de número 2, tem 23 anos. Agora, a candidata de número 3, a Sandra Maricega, ela que tem 50 anos. Lembrando que todas as candidatas vestem look da loja Levers, cantinho indiano. Então, todos os looks que vocês estão acompanhando aqui nas candidatas, você encontra lá na loja Levers, cantinho indiano. Agora, a candidata de número 4, a Sueli Messias da Rocha, ela que tem 52 anos. Vocês estão vendo a candidata, a Sueli Messias da Rocha, de 52 anos. Agora, a candidata, a Nathana Cardoso. A Nathana, que tem 17 anos. Agora, a candidata de número 7, Bruna Coutinho. A Bruna, que tem 23 anos. A Bruna, que tem 23 anos. Candidata de número 8, Andressa Almeida Gilione. Ela que tem 24 anos. Candidata de número 10, Jéssica Morim, do Nascimento. Ela que tem 27 anos. Candidata de número 10, Maricilda de Jesus Dias de Freitas. Ela que tem 49 anos. Essa é a candidata, Maricilda de Jesus Dias de Freitas. Lembrando que são essas as candidatas aqui do nosso concurso. E os jurados estão aqui avaliando. Nós estamos com um time de jurados composto por Léo Constantino. Ela que é empresária lá da loja Levers Cantinho Indiano. Todos os looks que vocês viram aqui, as meninas desfilando, são lá da loja Levers Cantinho Indiano. Que é a grande parceira e patrocinadora do concurso Mulher Plus. Também, Lidiane Vaz. Ela que é design de sobrancelhas. A Daniela Miyataki, garota mulher, eleita em 2018 aqui pelo nosso programa. Também, Glacê Santana, que é coach. E o Celso Almeida, colunista social. Jurados, e aí, o que vocês acharam do perfil aqui das nossas candidatas? Lindas. No segundo desfile elas ficaram mais à vontade. Quero parabenizar todas, né? Porque não é fácil estar aqui em cima, eu sei disso. E esperar agora as vencedoras. É isso mesmo. Lembrando que a gente vai escolher aqui, né? Seis finalistas que vão para a próxima fase do concurso. Que acontece no próximo dia 13 de março. Pós carnaval, a gente retoma aqui com tudo. Com mais uma edição do concurso. E aí, Lidy? Sua opinião sobre as meninas? Bem difícil, né? É uma responsabilidade. Eu não queria ficar na pele de vocês, viu? Todas lindas, simpáticas. Adorei o look de todas. Todas, na segunda sessão aqui, elas se soltaram mais. Estão todas de parabéns, tá? Uma mais linda que a outra. Cada uma com a sua beleza, né? Então, assim, estão de parabéns. Está bem dificinho aqui. Léo, sua opinião? Nossa, lá. Usa as mesmas palavras, viu? Está muito difícil. Todas elas estão, assim, entrando bem. Na segunda entrada, entraram bem à vontade. Elas estão lindas. Maravilhosas, viu? Celso, deixa eu ver sua opinião também. É bem difícil. Elas estão de parabéns. São vencedoras já. Porque, tipo, estar aqui nas câmeras, assim, não é fácil para elas. E, tipo, desfilar ali no palco também. Então, são merecedoras, vencedoras. Mas, a melhor vai vencer, né? Então, vamos escolher. É isso mesmo. Acho que o mais importante, né, de tudo, é a participação, né? Participar, desfilar aqui, participar de um programa ao vivo. Muitas delas nunca participaram, nunca estiveram no programa. Então, acho que o que vale, a Dani já falou aí, da amizade que fica depois entre as candidatas. Acho que é isso que é importante mesmo. Isso que é legal, né? Glacê, sua opinião sobre as candidatas? A energia que elas trouxeram aqui para a gente foi muito forte. Meio que impactou. Então, ficou meio difícil de todos nós escolher uma pessoa. E parabéns para você, que as roupas perfeitas, acho que deu um glamour. Deixou o desfile bem mais, uma elegância bem mais satisfatória. Mas elas trouxeram essa energia e foi bem, para nós, desafiador. Que legal. E você falou da energia. E isso também conta muito, né? A gente sempre participou de concurso de MIS, estive presente em outros, em cobertura e tal. E a gente fala muito da estrela brilhar. No dia, a estrela brilha. De repente, a candidata teve ali, meio por trás das câmeras, durante todo o concurso. E no dia, a estrela brilhou. E realmente é isso. Acho que é essa energia que vocês sentem como jurados. Que legal. Um prazer mais uma vez agradecê-los, viu? Por estarem aqui. E agora, gente, a nossa produção vai apurar a contagem de votos dos nossos jurados. Daqui a pouco tem mais um desfile aqui no nosso programa. Mais desfile de make para curtir o carnaval, viu? Você já sabe onde você vai passar os dias de folia? Já sabe como você vai? O Silas Vidal, lá do Espaço Luiz Coimbra, vem pra cá pra dar dicas especiais de maquiagem. Pra você arrasar e cair na folia. Então, não dá pra perder daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero aproveitar pra bater um papo com os meninos do KN4. Que estão animando o nosso programa hoje aqui. O Kleber, fala pra gente. Pessoal que quiser ouvir KN4. De repente, tá lá em casa. Ai, nossa, queria ouvir KN4. Tem como. Não consegui trazer KN4 pra tocar esse final de semana no meu churrasco. Porque eles estavam em outro evento. E aí, como que eu faço pra ouvir KN4? O Kleber, conta pra gente. Há quantos tempos já tem o KN4? Olha que legal. E aí, como que eu faço pra gente. Ah, o número que tá aparecendo aí na tela, tá aparecendo no G6. Já anota que aí você consegue levar KN4 pro seu evento. Podemos ir de música, então? O que vocês prepararam aí pra gente? Essa é boa, hein? Eu gosto. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Agora, bebê. Você, eu, agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente juntos Ai, tu Me entende uma história e um amor e um assunto Ai, tu Meus amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai E nada pode ser melhor do que a gente se amar É na areia, a capirinha Agua de coco, a cervejinha É na areia, água de coco Beira do mar, beira do mar Beira do mar, beira do mar É na areia, a capirinha Agua de coco, a cervejinha Beira do mar Beira do mar Vamos, amor Vamos continuar a capirinha do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora primeiro Você, eu, agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Vai, eu, agora e você Me entende uma história e um amor e um assunto É Meus amantes namorando na beira da praia Que nada pode ser melhor do que a gente se amar Inferno areia, a capirinha Agua de coco, a cervejinha Inferno areia, água de coco Beira do mar Inferno areia, a capirinha Agua de coco, a cervejinha Inferno areia, água de coco Inferno areia, a capirinha Inferno areia, a capirinha Agua de coco, a cervejinha Inferno areia, água de coco Inferno areia, água de coco Pegar no mar Obrigado! Aê, que delícia, KN4, deixando nosso programa mais alegre, mais gostoso. Meninos, fala pra gente da agenda de vocês. Sexta-feira, então? Sexta-feira estaremos ao vivo lá no Chapman a partir das 19 horas. Por favor, chegam antes, hein, galera, que a festa promete, promete, promete. Sexta-feira de carnaval vai bombar, né? E no sábado estaremos indo para o Tayhayá, lá do nosso amigo Beto Degane. Obrigado, Beto, pelo convite ao grupo KN4. Iremos com o maior prazer fazer essa festa maravilhosa pra vocês aí também. Que delícia, hein? Então tá certo, sexta-feira Chapman, sala do Tayhayá. É isso, hein, senhor? É isso mesmo. É isso, gente, ó, o pessoal tá apurando aqui, né, a votação das nossas candidatas do concurso Mulher. Daqui a pouquinho a gente volta com o resultado. Mas antes do resultado, tem desfile, desfile de carnaval. Você que vai curtir a folia aí, ó, tá se preparando, aproveita pra ficar de olho aqui no nosso programa. Porque o Silas vai trazer maquiagens incríveis pra você arrasar por aí, viu? Então tem que ficar ligadinho aqui no programa. A gente vai pra um rápido intervalo, mas antes eu quero aproveitar pra falar, se você ainda não participou, não interagiu com a gente aí nas nossas redes sociais, aproveite. Deixe seu recado, fala qual candidata você está torcendo, o que você tá achando do nosso programa. Aproveita pra participar aqui com a gente, porque a gente gosta bastante quando vocês participam, viu? Eu vou pra um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho até a final do nosso concurso. Sem mais KN4, tem desfile. Não saia daí.